Música Eco, faz o cruzamento, Fred é bonito! Faz o lançamento, é pro Fred, matou no peito, vai de bicicleta, golaço! Vem o cruzamento, coca de cabeça, pingou na pequena área, na chance do Fulmense, bateu no canto! Pro Thiago Neves, de cabeça, pra Chóvis e Fred! O Fred vai te pegar! O Fred vai te pegar!